Cooperativa Crédito União Lanamona sábado não é lança sucursal crédito e a lei é morrer de um suco comorra que facilita crédito para membros. Presidente Lanamona Domingos dos Santos Ateten estabelece centro sucursal que cria campo de serviço para a cooperativa que facilita membros e que ele tem crédito para lanamona. Tuiria existência cooperativa lanamona que ele tem um trabalho de rua onde ele contribui para desenvolvimento de economia para membros. Domingos dos Santos Sublinha cooperativa lanamona permite ato focredito para membros. O que o negócio não desenvolve economia família. Nesse momento, a minha honra acerta lanamona mais de um milhão, um milhão e duzentos e tal depois a minha contribuição para o desenvolvimento ir para o campo de trabalho para a minha estafa muito sancionista e depois a minha honra crédito mínimo duzentos, máximo dez mil para a minha membro Cira e contribuição boa para a minha membro Cira para a minha produção. E a minha honra é a minha honra e a minha honra e a minha honra para a minha importação. Secretário de Estado Cooperativa Elisário Ferreira Hateten, governo e o comitamento a sua apoio para o grupo cooperativa Cira ligado ao programa digitalização crédito onde não é bele garante sustentabilidade grupo criativo e a área cooperativa não é bele contribui para a sustentabilidade economia-família na sociedade. E o atendimento para a digitalização atubrela é fácil e a ala o serviço da classe inaficiência e o segundo seria o reforço da linha de crédito pensamos que se revela acesso ao capital e a operação produtiva de crédito normal atubrela facilita capital base na membro Cira empréstimo da atividade linha de crédito terceiro é o acompanhamento na monitorização do estado permanentemente para a Cira a torcida assegura a sustentabilidade em sua cidade cooperativa Lanamona atualmente estabelece o posto Cailaco no Dile mas bem o futuro é o que está no ramo e o município selo José Araújo João Guterres RTTL